Olá, queridos irmãos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quanto tempo, não é mesmo? Mas graças a Deus pela tecnologia que nos permite falar da palavra dele, ainda que distantes. Hoje nós vamos para mais uma aula desse curso nosso de cosmocopia, de cosmovisão cristã, e o tema de hoje é a queda do homem. Hoje, esse tema que está lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, eu gostaria de ler esse texto com os amados irmãos que diz assim. Mas, a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim? Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher, que é isso que você fez? A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse, aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz, filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, Maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o seu sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e vive eternamente. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Queridos irmãos, este talvez seja um dos capítulos da Bíblia mais questionados pelo mundo ocidental. Como assim? Cobras que falam? Desenhos com uma maçã bem vermelha pendurada? E um homem e uma mulher nus? Com folhas cobrindo suas partes íntimas? E várias outras caricaturas? Ou em outros círculos ainda, nós ouvimos falar que este é um capítulo não teológico. Que explica como algumas coisas surgiram. Por exemplo, este capítulo fala como a serpente perdeu as suas pernas. E é só isso? Mas nós devemos lembrar o seguinte. Que se nós não absorvermos este capítulo de forma teologicamente correta, nós acabaremos por comprometer toda a mensagem do Evangelho. A razão é claro que se nós não entendermos qual o verdadeiro problema, não concordaremos também em qual é a verdadeira solução para este problema. Não há dúvida também de que muitos estudiosos do Novo Testamento nos trazem este capítulo, desculpa, muitos estudiosos do Antigo Testamento nos trazem este capítulo como uma fonte muito importante de informações históricas. Este capítulo do livro de Gênesis, assim como todo livro em si, ele pode ser conhecido como um livro histórico, poético, teológico. Eu costumo trazer este exemplo da xícara do café com leite. Se você mistura numa xícara café e depois você mistura o leite, ou o leite depois do café, depende do seu gosto, depois você consegue tirar o café do leite? Ou você consegue tirar o leite do café? Ou consegue separar os gostos? Não tem como, né? Então o livro de Gênesis é da mesma forma. Nós temos aqui história, nós temos aqui poesia e nós temos aqui teologia. Tudo para formar essa obra prima de Deus, que é o livro de Gênesis. Aqui eu trouxe um exemplo das palavras em que há esses trocadilhos, podemos dizer assim, na poesia do livro de Gênesis, em que Adam, o homem, significa o homem ser humano, que veio da Adama, que é terra no sentido de solo, e que tem o Dan, que é sangue. E o Dan é Dom, que é vermelho. Então vocês veem nesse livro de Gênesis, a poesia, o estilo hebraico de escritura, que está presente aqui no livro de Gênesis. Nós podemos ver ainda, queridos irmãos, que este capítulo, ele pode ser dividido com uma estrutura da seguinte forma. Nós podemos ter aqui os personagens envolvidos no livro, vamos estudar cada um deles. Nós podemos ver ainda os resultados da queda, as consequências da queda para cada um dos personagens, e no final, podemos fazer um resumo das quatro dimensões da queda. Nós começamos, então, essa estrutura falando do primeiro personagem que aparece aqui, que é a serpente. Vocês podem ver lá no versículo 1 que a serpente é chamada como o mais sagaz de todos os animais. Primeiramente, a serpente distorce a palavra de Deus. ela lança uma dúvida com relação àquilo que Adão e Eva estavam fazendo no jardim. Vejam aqui, no versículo 1, o que a serpente já disse. Opa, passou um pouquinho. Vamos lá, vamos voltar. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Vejam que a serpente já lança uma dúvida sobre Eva. Essa é a primeira tentação. Em um primeiro momento, então, nós somos apresentados à serpente. E aqui, não sabemos se a serpente foi dominada por Satanás, o que, por certo, não é um ponto fundamental do texto, mas sabemos que, em Apocalipse 12, Satanás é chamada de aquela velha serpente. O que é importante focarmos aqui é que o texto fala sobre a serpente. Primeiro, a serpente era chamada de a mais sagaz de todos os animais que o Senhor tinha feito. Então, essa figura demoníaca da serpente é descrita como uma criação de Deus. O que significa que, desde o princípio, temos esse dualismo entre o bem e o mal. Se nos primeiros capítulos de Gênesis nós ouvimos falar que tudo que Deus criou era bom, agora nós temos essa figura que se rebela contra Deus como sua criatura. A segunda questão aqui, então, é que a serpente era mais sagaz de todas as criaturas que Deus havia feito. Esse termo sagaz tem um significado negativo no português, um pouco malicioso quando a gente ouve. Mas, no grego, é uma palavra neutra que tem seu significado a depender do contexto em que é utilizado. Ela pode ter um significado positivo. Por exemplo, em Provérbios 14, 33, que no coração do prudente repousa a sabedoria. Prudente aqui é utilizada como a mesma palavra que sagaz. Assim, os tradutores da Bíblia utilizaram um significado positivo para a palavra, pois não quiseram dizer que os sagazes obtêm a sabedoria, mas que os prudentes obtêm a sabedoria. Então, tomando em consideração a palavra utilizada, eu penso que, nesse contexto, o autor quer dizer que este animal era prudente, mas que utilizou essa prudência em um sentido maligno, para o mal, e o transformou em um ser corruptamente sagaz. Como nós já dissemos, então, ali no verso 1, a serpente distorce a palavra divina. Ela lança dúvida. Então, Satanás, nós podemos referir a ele assim, sem errar, ele começa com uma pergunta. Não uma contradição, mas ele abre o diálogo como uma possibilidade. Ele usa um tom de ceticismo, uma leve incredulidade, tipo, hum, quer dizer que Deus disse isso mesmo, não é? Deus disse mesmo que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim? Então, fazendo uma pergunta como essa, ele quer perturbar e flertar com os seres humanos que foram criados à imagem de Deus, para ficarem em uma posição de julgadores diante de Deus. Não, eu não posso acreditar que Deus falou uma coisa dessas. E você? É como se ele tivesse dito assim. Uma coisa é questionar os nossos políticos, as nossas celebridades, tal como, eu não acredito que o nosso ministro falou uma coisa dessas. Eu não acredito que o nosso presidente falou uma coisa dessas. Mas questionar Deus, só coisa do inimigo mesmo. E isso acaba colocando Deus como se ele fosse alguém próximo a nós e quisesse acabar com toda a nossa brincadeira. Podar nossa alegria. Deus falou mesmo para vocês não comerem de toda a árvore do jardim? No capítulo 2, no verso 17, Deus proíbe eles de comerem de uma árvore do jardim. Mas Satanás exagera na proibição de moda a pintar Deus como alguém que quer dizer não o tempo todo. Como aquele pai que quer mordar o caráter e o futuro de seu filho apenas dizendo não para as coisas o tempo todo. Não faça isso. Não faça aquilo. Não toque nisso. Deus o estraga prazeres. E pela abertura do diálogo com a mulher, ele parte então para a primeira contradição. A primeira contradição é a contradição do que Deus diz nas escrituras, da doutrina do julgamento. É certo que não morrerão. E é assim que Satanás faz para desconstruir a última das sanções. se você desconstrói a sanção maior então é mais fácil que você relativize outras áreas também. Se a sanção maior que é a morte é desconstruída então você desconstrói tudo pra trás. É certo que não morrereis. De fato, Deus sabe que no dia em que comerdes vocês serão como Deus e conhecedores do bem e do mal. Aqui está um dos brinquedinhos favoritos da serpente. A tentação total. O que ela oferece é em parte verdade e totalmente falso. E é assim que muitos mentem como o próprio demônio. Em parte verdade mas profundamente falso. É o que acontece com muitos dos nossos pecados como a mentira. A verdade é que no certo sentido ao sucumbir a esta tentação o ser humano passaria a entender e reconhecer o bem e o mal. E nós sabemos que é isso que ocorre pois Deus fala no final do capítulo no verso 22 ele diz o homem agora se tornou como um de nós conhecedor do bem e do mal. Nós vemos então que a serpente afirma que Deus mentiu Deus conhece o mal por contraste mas a serpente oferece o conhecimento interno do mal e ela questiona a bondade de Deus lá no verso 5 como nós já vimos. Nós passamos agora então para outro personagem que se apresenta que é Eva a mulher a mulher pela primeira coisa ela dá abertura para a serpente ela quando elabora a sua resposta ela inicia até de forma sábia corrigindo o exagero ela diz não nós podemos comer frutos das árvores do jardim como está lá no verso 2 mas Deus disse vocês não devem comer do fruto da árvore que está no meio do jardim então a mulher se deixa levar por essa posição de julgadora perante Deus e ela faz a sua própria exageração sobre a proibição Deus disse vocês não devem comer e nem mesmo tocar naquela árvore ou vocês morrerão mas Deus não chegou nesse ponto é como se ela se quisesse colocar um degrau acima de Satanás olha aqui você está falando com uma criatura de Deus mas você só consegue enxergar o perigo aqui se nós focarmos naquilo que ela deveria ter respondido Eva na verdade deveria ter dito o seguinte você está fora de si aqui é o Éden eu tenho um marido que me acha fantástico ele também é um marido lindão tudo aqui é bom correto limpo nós andamos com Deus na alva da manhã ele nos fez e nos fez como suas riquezas preciosas ele sabe tudo melhor que eu eu não fiz esse jardim não nós o recebemos assim somos imagem e semelhança de Deus será que nós devemos ser os julgadores de Deus será que Deus nos daria alguma proibição que não fosse para o nosso próprio bem será que nós é que devemos julgar a Deus é isso que ela deveria ter respondido mas Eva ela fala a palavra de Deus com uma alteração ela diz nem tocareis nele só que Eva faz também uma omissão Deus disse que eles poderiam comer de toda árvore e livremente lá no verso 16 do capítulo 2 e Eva se esquece ela omite de toda e livremente não é assim queridos que muitas vezes nós próprios agimos Deus nos dá tudo de bom como deu para Adão e Eva e nós focamos apenas naquilo que é proibido nós temos todo esse mundo e esse mundo livre para vivermos e glorificarmos o nosso Deus mas nós nos focamos muitas vezes naquilo que não temos e naquilo que é proibido vocês vão ver durante toda essa exposição que muito não tudo o que nós somos tem explicação aqui nesse capítulo 3 de Gênesis nós agimos da mesma forma como ser humanos caídos você vê ali no verso 6 que ele diz vendo a mulher que a árvore era boa para se comer agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento veja que Eva já estava então fazendo o seu próprio juízo sobre o que é bom quando ela viu que era bom em vários sentidos bom como alimento bom para os olhos esteticamente agradável desejável para obter sabedoria algo que transformou sua mente afinal o que é proibido talvez seja mais atrativo então Eva tomou e comeu o encantamento dos sentidos tomou o lugar da palavra divina era uma coisa que era agradável aos olhos desejável para dar entendimento Eva se levou da atração do exterior para o interior Eva concentra-se então na atração do fruto e se esquece de Deus assim como Ló lá no capítulo 3 de Gênesis no versículo 10 quando a ele é colocado colocada a opção para escolher entre uma terra e outra ele escolhe aquelas campinas lindas e deixa seu tio Abraão escolher o outro lado que é mais difícil de poder regar de poder plantar e ele escolhe aquela campina mas que no final daquela campina a gente sabe ali que tem duas cidades Sodoma e Gomorra que com certeza eram conhecidas por Ló muito por certo dizem os comentaristas de que sabia a natureza daquelas cidades e mesmo assim ele preferiu correr o perigo e o final dessa história você já conhece ou então podem ler lá no capítulo 3 de Gênesis para saber o que aconteceu com Ló nós passamos então para mais um personagem que é Adão Adão nós sabemos como comentarista do Arcius Pro do pastor Arcius Pro que ele era criatura de Deus ele também era o muito bom de Deus ele era um homem inocente vamos dizer assim porque ele não tinha pecado mas ele não era um ser amoral ele sabia o que era obedecer eles são neste ponto então pessoas que não conhecem o mal quando nós somos tentados a pecar nós somos tentados a pecar quando temos um pano de fundo das nossas próprias lembranças prévias de pecados anteriores diferentemente de Adão e Eva que foram criados bons eram bons e não tinham essas memórias anteriores quando nós vamos pecar nós já temos por trás de nós esse sentimento de que é mal mas Adão e Eva não tinham esse sentimento em um certo sentido então a consciência deles está se abrindo para uma outra dimensão Deus sabe sobre o bem e o mal assim como ele sabe sobre todas as coisas Deus é onisciente ele conhece não apenas aquilo que já aconteceu aquilo que ainda irá acontecer ou aquilo que poderia ter acontecido sobre todas as possibilidades isso é o que alguns filósofos da Idade Média costumavam chamar de conhecimento médio vamos dizer assim Deus conhece todas as coisas diferentemente do homem que tem esse conhecimento médio mas ele não conhece o mal por se tornar mal Deus não conhece o mal de forma experimental mas esses seres humanos agora então se conheceriam o mal por se tornarem maus eles conheceriam o mal por se tornarem maus de fato há algo mais aqui que a gente pode dizer a expressão particular de conhecer o bem e o mal é recorrente no antigo testamento em várias outras passagens um teólogo francês chega a dizer que essa expressão vai além do que a simples consciência moral significa na verdade determinar o bem e o mal escolher o bem e o mal vai além de uma mera consciência mas de uma escolha em si Adão então que é criatura de Deus ele sucumbe a sua mulher e desobedece a Deus ele prefere ouvir aquela auxiliadora idônea que significa que está ao lado e ele busca então a sua própria autossuficiência e aqui a gente começa a ver a relação entre Adão Eva e Deus o que o texto nos diz lá no verso 7 o texto diz que Deus fez algo e disse que era bom ele fez todas as coisas e disse que era bom e essa é uma prerrogativa de quem de Deus só Deus sabe o que é bom ele é Deus e ele fez o que é bom mas agora com esses seres humanos contradizendo a Deus eles estão fazendo suas próprias escolhas no que diz respeito ao que é bom e o que é mal e assim eles estão tomando para si as prerrogativas de Deus o que é isso se não a verdadeira idolatria eles estão simplesmente tentando destronizar a Deus vejam meus queridos que em outras palavras essa é uma grande mentira ser como Deus é impossível querer atingir o desejo de ser como Deus ao trazer para si algumas de prerrogativas exclusivas que são somente Deus é um convite tóxico da serpente e outras palavras a gente pode dizer que nós não devemos pensar o pecado como uma simples quebra de algumas regras não pecado é errar o alvo não é isso no início era Deus e então houve esses que carregavam a sua imagem e a sua semelhança que o conhecem que o amam eles acordam pela manhã e seus pensamentos são sobre ele eles estão ligados um ao outro porque eles estão ligados a Deus ele é o centro de suas afeições de sua adoração eles o amam com seu coração alma mente força porque ele é o centro de seus universos mas agora se eu coloco a mim mesmo no lugar em que eu decido o que é bom e o que é mal se eu me coloco nesse lugar por autoproclamação eu tiro Deus do seu lugar e sou agora o centro do universo então esse Deus deve me servir do jeito que eu quero se não eu vou achar um outro Deus muito obrigado essa é a natureza da idolatria mas agora eu sou o centro do universo e você uma pessoa estúpida podemos dizer assim pensa que é o centro do universo isso significa que cedo ou tarde você e eu entraremos em conflito também pois ninguém quer dividir a autoridade ninguém quer dividir poder e esse é o começo dos sentidos da ganância da luxúria do roubo do racismo guerras crueldade busca de poder tudo 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 porque eu serei Deus isso é porque nunca pensamos profundamente sobre o pecado e se pensamos sobre isso somente como uma quebra de regras o pecado não é que quebrar regras o pecado viola a autodemonstração de Deus então quando você lê o antigo testamento e faz somente uma pergunta qual a resposta o que há no antigo testamento que sempre diz que traz a ira de Deus sobre o povo é a idolatria não terás outros deuses diante de mim diz o senhor pois o senhor Deus é um Deus zeloso quando nós tentamos mostrar a relevância do cristianismo para nossa cultura apelando somente para a estrutura moral do cristianismo parece um argumento sincero mas é um argumento de segunda classe um argumento derivado os primeiros pecados eles não são simplesmente horizontais eles são pecados que destronizam Deus é por isso que Davi depois de seus terríveis pecados mal pode escrever para Deus no sentido de que pequei contra ti somente contra ti e fiz o mal somente contra ti esse argumento parece refutar que ele pecou contra Batseba contra Urias contra o bebê que agora está na barriga de Batseba contra os líderes militares contra o pacto contra o seu povo o julgamento virá sobre ele o pecado tem seu próprio horror tem sua própria hediondez o pecado é profundamente falho em sua rebelião contra Deus no que se refere a idolatria no que se refere a destronização de Deus nós tentamos então transformar Deus em uma coisa como objeto da idolatria e nesse ponto nós podemos pensar um pouco mais então sobre a natureza dessa árvore e de seus frutos não era uma maçã como se Deus gostasse mais de peras e de abacaxis mais de maçãs não não era também o sexo mas que no desenvolver da história da igreja essa interpretação chegou a ser cogitada e nesse ponto da história Adão e Eva já são apresentados como casados e uma só carne o que nos faz reputar também esse ponto e mesmo após a queda o livro de Hebreus nos recorda que o casamento deve ser honrado e o leito do matrimônio sem mácula não há nada de mal sobre o sexo e que assim como todas as outras coisas boas que Deus fez nós o pervertemos invertemos seus valores o sexo não é uma tentação o que seria mal interpretar o texto a experiência como a árvore na verdade faria com que o sentimento sobre o mal viesse de dentro se tornando algo maligno esse padrão pecaminoso meus irmãos ocorre em todo pecado nós ouvimos a criatura ao invés de ouvir o criador seguimos a impressão de alguém ao invés de seguir a instrução de Deus nós determinamos o que é bom ou mal ao invés de confiar na palavra do nosso criador ela tomou e comeu as criaturas passam então a desafiar Deus pela interferência de Satanás Agostinho fazendo o seguinte comentário dizendo que qual morte então que Deus propõe ali quando eles pecam qual foi essa ameaça mortal que Deus fez ao homem foi a morte espiritual física ou aquela segunda morte e Agostinho então responde foi com todas elas não apenas a primeira parte da morte na qual a alma perde-se de Deus ou a outra na qual a alma deixa o corpo mas também a última a morte eterna vamos ver então os resultados queridos irmãos a gente vê que depois de pecarem o primeiro casal não se volta para Deus mas eles procuram resolver o problema sozinhos e ainda assim lá nos versos 7 a 10 vamos deixar aqui a a bíblia aberta versos 7 a 10 eles sabem então que estão nus percebem que estavam nus essa é uma referência claro ao verso 25 do capítulo 2 onde nos é dito que marido e mulher estavam nus e não sentiam vergonha e isso não tem nada a ver ou desculpem isso não tem somente a ver com que eles estavam somente sem roupa o que é um pressuposto eles poderiam estar nus um perante o outro porque eles não tinham nada a esconder você homem gostaria que sua mãe sua esposa irmão ou filha soubesse absolutamente tudo o que você pensa você mulher gostaria que seu pai marido irmão ou seu filho soubesse absolutamente tudo o que você pensa tudo o que você deseja toda a sua amargura ressentimento e sua luxúria nós temos muito a esconder mas originalmente eles estavam nus e não sentiam vergonha e agora com a primeira culpa objetiva vem o primeiro senso da vergonha e com uma culpa subjetiva sua reação instintiva é se cobrir na verdade chega a ser engraçado folhas de figueira mas não é um instinto errado pois no final Deus dá pra eles uma cobertura mais durável eles se tornaram maus por dentro falando um pouquinho do mal nós podemos saber que uma pessoa por exemplo que tem uma doença que tem um câncer ela sabe muito mais sobre essa sensação do câncer do que o seu médico claro que ela não sabe mais do que seu médico com relação a parte técnica dos medicamentos dos níveis de radiação necessários para o tratamento a química necessária mas ela conhece mais sobre a sensação da doença do que o seu próprio médico e aí vem Satanás e diz você quer ter o conhecimento de Deus? e eles dizem sim nós queremos mas ao invés de termos o conhecimento que o médico tem agora nós temos o conhecimento da doença em si nós conhecemos o pecado por dentro ao nos tornarmos pecadores agora nós temos coisas a esconder muitas pessoas queridos dizem que para voltarmos a ser puros nós temos que voltar a ser inocentes mas o que essas folhas de figueiras nos mostram é que não há um caminho de volta à inocência durante a história tivemos vários casos por exemplo de colônias nudistas muitas das quais serviram mais como desculpas para orgias sexuais infelizmente muitas tiveram por trás uma teoria filosófica acreditem ou não eles diziam que se você conseguisse ser inteiramente aberto em certo sentido você poderia dominar também os outros sentidos e voltar à inocência e é claro que isso não funcionou né porque o pecado é muito mais escorregadio e profundo que isso e há alguns cristãos na igreja que vão pelo mesmo caminho do que nós podemos chamar de nudismo espiritual você começa a tentar confessar o pecado de um para o outro para se tornar puro e santo mas confessando somente para o outro e isso acaba levando a fofoca acaba levando a outro tipo de comentários da pessoa que não consegue guardar um segredo quando na verdade a bíblia diz que nós devemos confessar os pecados uns aos outros mas além de confessar nós devemos nos arrepender desses pecados e tem coisas as quais os cristãos nem devem conversar porque nós devemos confessar os nossos pecados nos arrepender deles e mudar de vida e este é o caminho para a volta à salvação para a volta ao estado de salvação do homem qual é este caminho? é a cruz é a cruz somente e a bíblia diz que seus olhos então abertos estão com vergonha cobertos com folhas de figueira eles quebram seu relacionamento com Deus lá nos versos 8 a 10 ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim eles então se escondem de Deus agora eles não mais procuram a Deus no fim dar do dia é Deus quem nos procura e eles se escondem de Deus mas Deus mostra sua misericórdia lá no verso 9 são os primeiros sinais da graça a voz de Deus penetra suas consciências suas palavras vão até eles quando sua presença e sua glória seriam demais para suportarem e Adão o que ele faz? talvez tenha sido levado pelos meus argumentos pelos quais sua esposa caiu ele culpa a sua mulher foi a mulher que tu me destes Deus ele coloca a culpa em Deus Adão coloca a culpa em Deus e na sua mulher quebra o relacionamento portanto com Deus e quebra o relacionamento com o seu próximo com o ser humano que é a sua mulher que está ali ao seu lado e essa não vai ser a última vez que um homem culpa a sua mulher por alguma coisa né? e a mulher quando questionada ela também não faz melhor não ela culpa o demônio uma das coisas tristes então da culpa é que nós tentamos desviar a responsabilidade de nós mesmos não é mesmo? ah se meu carro tivesse um freio ABS talvez esse acidente não tivesse acontecido ah mas se eu tivesse ganho aquela coisa talvez eu tivesse melhor hoje ah mas se eu tivesse isso eu não poderia eu não precisaria roubar não precisaria mentir ah se o tal do ah se está presente desde o início isso irmãos isso explica como nós agimos hoje somos filhos daqueles mesmos pecadores temos os mesmos pecados que eles mas há um caminho para a salvação e Deus já o preparou desde aqui percebam então que Deus vai atrás de Adão assim como Deus foi atrás de Abraão quando ele vivia naquela terra pagã e o chama para ser aquele que vai fazer a promessa da terra prometida Deus vai atrás de Moisés quando ele está fugindo do Egito lá naquela sarsa ardente sendo pastor Deus vai atrás também de Davi quando ele está pastoreando as ovelhas de seu pai Deus vai atrás de vários homens na Bíblia ele mostra a sua misericórdia não somos nós que buscamos a Deus por nós por nós próprios irmãos mas é Deus que nos busca desde o início vejam aqui é Deus quem vai atrás do homem é Deus quem nos chama nós dependemos desse chamado de Deus para sermos alcançados pela sua graça mas vemos infelizmente que Adão se esquece do pacto da sua missão como líder lá no capítulo 2 Deus coloca ele como líder do jardim aquele que deve dominar Adão se esquece disso e sucumbe a sua própria mulher quais são então meus queridos as consequências para cada um desses personagens primeiro contra a serpente lá nos versos 14 e 15 Deus começa a dizer o seguinte para a serpente por causa por causa do que você fez você é maldita entre todos os animais domésticos entre todos os animais selvagens você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida porém inimizade entre você e a mulher entre a sua descendência e o descendente dela este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar é isso que Deus diz à serpente maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos nos dá a impressão de que é uma maldição genérica mas na verdade é específica contra a serpente rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida porém inimizade entre ti e a mulher e entre a tua descendência e o seu descendente este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar é possível ler esse texto no sentido de que as serpentes eram répteis depois perderam as pernas e passaram a rastejar certo? mas não necessariamente precisamos ler esse texto nesse sentido deixa eu fazer um paralelo aqui se você estivesse lendo o livro de Gênesis pela primeira vez e lesse sobre a circuncisão em Abraão talvez você pudesse pensar que a circuncisão tivesse sido inventada para Abraão porque você nunca haveria lido sobre isso antes mas na verdade a circuncisão já havia sido praticada antes no oriente e não foi inventada por Abraão mas quando Deus faz o pacto da circuncisão com Abraão e o renova lá no monte Sinai a circuncisão passa a ser associada com algumas estruturas de pacto que não tinham o mesmo tipo de associação de pacto com outros povos no oriente então é possível entender que rastejar é parte da maldição lá em Isaías 65 25 falando dos novos céus e nova terra a Bíblia menciona que o lobo e o cordeiro pastarão juntos e o leão comerá palha como o boi pó será a comida da serpente mas o pó será o alimento da serpente como uma maldição de efeitos eternos para este animal e o que vemos então no verso 15 que muitas vezes é chamado de proto-evangelho que é o primeiro anúncio do evangelho porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o teu descendente este verso quer dizer que os seres humanos não vão gostar de cobras e cobras não vão gostar de seres humanos será que é isso que o texto quer dizer é por isso que muitos de nós temos cachorros e gatos como bichinhos de estimação mas não cobras pitons e cascavels na nossa sala de estar mas não é assim muita gente gosta de cobras nós temos os herpetologistas eles estudam e gostam de cobras eu não entendo essas pessoas muito bem não as cobras não parecem ser muito boas amigas mas na verdade queridos essa passagem quer nos dar a noção de filiação para nós genética é questão de filiação tem a ver com o DNA com os nossos genes muitos filhos não fazem mais a vocação de seus pais como no mundo pré-industrial a sua identidade era moldada pela identidade de seus pais se você era sapateiro seu filho seria sapateiro e assim por diante se você era marceneiro seu filho também seria se você trabalhava na agricultura seu filho continuaria o trabalho do seu pai mas hoje já não é mais assim mas pensando como autor daquela época se você age como Deus e assim até os dias de hoje você é filho de Deus mas lá em João 8 o que Jesus diz para os fariseus ele diz que vocês não são filhos de Abraão vocês tentam me matar vocês estão dizendo mentira e provam que são filhos do diabo que é o pai da mentira desde o início os filhos de Abraão agem como Abraão então quem são os filhos da serpente quem são os filhos da mulher essa passagem está iniciando uma bifurcação das descendências duas cidades duas raças em Apocalipse nós vemos Jerusalém e Babilônia a semente da mulher esmaga a cabeça da serpente em Romano 16 o Deus da paz irá colocar Satanás debaixo de seus pés essa é a história do Novo Testamento irmãos sobre Cristo mas também sobre os cristãos vemos aqui então a maldição ecológica sobre a serpente vemos o Proto Evangelho e nós vemos então as consequências para a mulher a partir do verso 16 Deus diz aumentarei muito seus sofrimentos na gravidez com dor você dará luz filhos o seu desejo será para o seu marido e ele a governará Deus coloca aqui então que as consequências para a mulher nós sabemos bem em casa tivemos dois partos normais e os partos vêm com muitas dores as mulheres sentem dores e na cesárea vocês sentem dores e no parto normal as mulheres sentem essa dor natural do parto e o seu desejo será contra ti o seu desejo e o domínio serão então do marido o homem passa a ser um déspoto um autoritário o teu marido vai ter que te dominar porque você não vai se submeter naturalmente o que nós vemos hoje nos movimentos feministas nada mais é do que consequência do pecado as mulheres não querem ser as auxiliadoras idôneas muitas delas seus maridos o marido já tem por si esse desejo de dominar de ser líder aqui em casa também nós temos dois meninos e os dois já tem essa natureza os dois querem dominar a brincadeira os dois querem impor as suas regras é assim com a mulher também mas ainda muito mais difícil para a mulher quando ela está sob a autoridade de um homem e a gente vê o início disso tudo aqui dores de parto essa questão de você não querer ser dominada pelo seu marido mas dominada no sentido de auxiliadora de auxiliadora idônea aquela que está ao lado do homem nós vemos então aqui também queridos irmãos a partir do verso 17 as consequências do pecado para Adão por ter dado ouvidos a voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse maldita é a terra por sua causa em fadigas você obtará dela sustento durante os dias da sua vida ela produzirá também espinhos e ervas daninhas e você comerá a árvore do campo no sol de seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra pois dela você foi formado porque você é pó e ao pó voltará Deus amaldiçoa a terra por causa do pecado dos homens no projeto de Deus Adão domina mas agora a terra passa a dar espinheiros e ervas daninhas a terra ameaça também muita gente que é da área da ciência diz que pra você fazer um projeto na área de FIS na área de química você tem que passar pela tentativa e erro por quê? porque as interferências naturais são muitas então você tem que suar pra conseguir um projeto perfeito a gente sabe que a gente tem que suar pra conseguir o pão de cada dia nós temos que trabalhar muito pra tirar as dificuldades do dia para produzirmos algo aqui nessa terra então a terra que era pra ser bênção agora ela passa a dar espinheiros e ervas daninhas e Deus também introduz aqui a morte no verso 19 porque você é pó e ao pó voltará a gente vê então meus queridos irmãos que esse capítulo pode ser dividido nesse sentido teológico que é chamado de as quatro principais dimensões da queda primeiro a ruptura com Deus uma ruptura teológica Adão e Eva se escondem eles tem necessidade de perdão a ruptura com o próximo uma ruptura sociológica a mulher que tu me deste Adão culpa a Deus Gênesis 4 nós vemos então o que? o primeiro homicídio Caim e Martabel e essa ruptura com o próximo se estabelece a ruptura consigo mesmo nós que somos imagem de Deus quando pecamos temos vergonha sentimos a culpa ficamos com medo porque estamos nus e agora temos muitas coisas a esconder ruptura também com a criação ruptura ecológica maldita é a terra por sua causa no projeto de Deus Adão domina agora a terra passa a dar espinheiro e ervas daninhas e ela também ameaça Deus manda cultivar a terra vem Caim e faz a cidade vem Caim e tenta ser o dominador de uma cidade Deus então manda você cultivar tudo que está em volta mas desde Caim ele já tenta ser um dominador um déspota para tentar fazer uma cidade e ser o líder ali daquele povo e a ruptura então com a criação que nós já vimos que maldita é a terra por sua causa um animal é morto para fazer as vestimentas de pele para Adão e Eva um sangue é derramado para cobrir o pecado essa história parece familiar né sangue derramado para cobrir pecado sangue derramado para matar um animal e fazer vestimentas para cobrir o pecado de Adão e Eva rompimento com a criação para onde vai então meus queridos irmãos a narrativa bíblica a partir daqui no capítulo seguinte como nós já dissemos nós temos o primeiro homicídio depois vemos menção a morte diz fulano de tal viveu tantos anos e morreu viveu tantos anos e morreu viveu tantos anos morreu morreu e morreu foi o que Deus disse se comer deste fruto certamente morrereis então encontramos o pecado superabundando mesmo sobre Noé chamado de homem justo mas que logo após dilúvio fica bêbado então o pecado se multiplica e temos Babel e então Deus chama o homem Abraão para começar uma nova raça um homem de grande fé um amigo de Deus que era também um mentiroso seu filho Isaac foi um fracasso seu neto Jacó enganador os patriarcas os tribos faziam parte de uma família disfuncional um deles dormiu com a concubina de seu pai outro dormiu com a sua nora dez deles decidiram sobre se matariam ou venderiam o décimo primeiro como escravo e estes são os patriarcas de Israel e Deus levanta então Moisés para trazer o povo para a terra prometida mas não demora muito para que eles prefiram as especiarias e a escravidão do Egito em vez da liberdade da fé e da confiança e então por vários agentes de disciplina eles entram na terra prometida as coisas parecem que vão bem as muralhas de Jericó caem eles se tornam arrogantes em Ai e três mil morrem então eles entram na terra prometida no período de juízes quando levam apenas duas ou três gerações para perderem a consciência do pacto da comunidade de Deus para se tornarem debochados e se envolverem com a idolatria pagã e com práticas que Deus abomina e eles clamam a Deus e Deus os restaura e os livra e este ciclo volta a acontecer então você lê os últimos três capítulos Gênesis e vê que mesmo as pessoas boas são moralmente falhas e todo homem fazia o que era reto aos seus próprios olhos e não havia um rei Israel ah Deus nós precisamos de um rei mas quando pediram rei eles pediram por motivos errados e sabemos do que esse rei se tornou então Deus levanta um rei Davi o homem segundo o coração de Deus que comete adulterio suicídio e pensamos então que ele poderia ter feito se não fosse um homem segundo o coração de Deus dois séculos depois as tribos do norte são levadas cativas e um século e meio depois não temos mais nenhum rei sentado no trono 500 anos depois no período dos macabeus eventualmente podemos ter um rei no lugar de Davi um herdeiro de Davi no trono mas é isso que acontece? não os macabeus é que reinam e depois no ano 63 a.C. os romanos dominam e nós estamos numa situação melhor? a história diz que o século XX foi o século mais sangrento da história da humanidade isso fora as guerras adicione a isto a luxúria a desonestidade a ganância os estupros e inventamos o pós-modernismo e dizemos que não há coisas malignas não há nada que seja mal tudo é relativizado mas isso é mal Gênesis 3 explica a origem desse mal mais do que qualquer livro da história e se você não crê nisso você não crê no sacrifício de Cristo você pode até crer em um Jesus que restaura casamentos que te faz sentir melhor que te ensina a louvar mas não em um Jesus que restaura pecadores rebeldes para um Deus que os tem em julgamento porque as boas novas do evangelho estão firmadas na reconciliação de homens e mulheres culpados cheios de idolatria para um Deus que os criou a graça maravilhosa de Deus de seu filho para deixar sua glória e se fazer pecado por nós o verbo que se fez carne que se tornou um bebê para derramar seu sangue por nós levou toda a nossa culpa e a tumba não o suportou se nós tirarmos Gênesis 3 da Bíblia queridos irmãos nós não explicamos então a entrada do pecado no mundo a violência do homem a inimizade entre Deus e os homens a morte a necessidade de redenção o vazio do homem na busca por Deus em restaurar a sua criação se nós não entendemos o mal nós não entenderemos também a solução para este mal se não compreendemos a doença não iremos tratar a doença com o remédio correto nós estamos vivendo fora do jardim mas aguardando a nova morada que Deus está preparando para nós como diz lá em João capítulo 14 verso 2 o restante da história bíblica a gente viu então é Deus agindo para resolver o problema da humanidade tudo o que você fizer para tentar resolver esses problemas será uma mera cobertura de folhas só Jesus pode nos converter para Deus e perdoar os nossos pecados Ele é o caminho para a nossa restauração para a nossa salvação que Deus abençoe vocês em nome de Jesus amém que Deus abençoe as Obrigado.